Em ti, não há lugar melhor no mundo do que estar dentro de ti. Em ti, não há lugar melhor no mundo do que estar dentro de ti. Em ti, não há lugar melhor no mundo do que estar dentro de ti. Em ti, não há lugar melhor no mundo do que estar dentro de ti. Em ti, não há lugar melhor no mundo do que estar dentro de ti. Em ti, não há lugar melhor no mundo do que estar dentro de ti. Em ti, não há lugar melhor no mundo do que estar dentro de ti. Em ti, não há lugar melhor no mundo do que estar dentro de ti. Em ti, não há lugar melhor no mundo do que estar dentro de ti.